Os agentes faziam uma fiscalização de rotina no terminal de contêineres e utilizaram critérios de gerenciamento de risco na seleção das cargas que seriam inspecionadas Os 293 quilos de cocaína estavam escondidos em meio a uma carga de chapas compensadas de madeira O contêiner tinha como destino o Porto de Valência, na Espanha Os fiscais utilizaram um scanner e cães farejadores para identificar a cocaína Esta foi a quarta apreensão do entorpecente realizada pela Receita Federal no Complexo Portuário de Itajaí Navegantes este ano Ao todo, quase uma tonelada e meia de cocaína foi apreendida